E ontem dia 13 de outubro foi comemorado o dia do fisioterapeuta e Parnaíba já há três anos possui sua programação que ocorre tradicionalmente na Praça de Eventos Manduladino onde reúne professores, acadêmicos de fisioterapia para a realização de atividades voltadas para o público onde são oferecidos à população atendimentos em diversas áreas da fisioterapia O objetivo de capacitar os alunos, os acadêmicos em fisioterapia para que eles sirvam a comunidade com o serviço do fisioterapeuta Então eles passam por diversos treinamentos ao longo de meses para que hoje eles culminem na aplicação na comunidade das técnicas que eles aprenderam Pilates, RPG, verificação de pressão arterial foram algumas das ações desenvolvidas pelos alunos que puderam beneficiar a população, que passavam pelo local e se deslocavam até os estandes montados Para o Wilter Ramos, acadêmico do 5º Bloco de Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí o momento é colocar em prática o que se aprende na teoria dentro das salas de aula e laboratórios dos centros acadêmicos Pois tudo que a gente está aprendendo no curso, nós já estamos botando em prática aqui nós já estamos muito próximos do estádio e é uma forma da gente colocar tudo que a gente aprendeu e ainda mais fazer com que a sociedade se beneficie dos nossos conhecimentos Ao todo o evento conseguiu mobilizar 240 acadêmicos do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Piauí e Faculdade Maurício de Nassau gerando assim também um intercâmbio de informação entre os dois polos acadêmicos O evento já está em sua terceira edição O intuito é esse, que eles já tenham contato com o público a vivência de um fisioterapeuta enquanto na vida acadêmica E até o final do Piauí e aí Obrigado.